Boa tarde, estou aqui na rua Desabargador, Paulo Mota, aqui no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. Aqui é um excelente apartamento de quatro quartos, um deles centro suíte, com ampla sala. Temos uma varanda também, é uma varanda muito grande, muito boa. Vou mostrar pra vocês aqui a vista aqui da sala. Vemos ali a quadra de tênis, temos a área aqui embaixo do vermelho. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dessa vista. Aqui nós temos a sala novamente. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da cozinha, com armários planejados. Uma cozinha excelente, uma cozinha bem clara, bem ampla. Aqui atrás nós temos ali a área de serviço. Vou mostrar pra vocês aqui, com o quarto e o banheiro também. Ali nós temos a porta de entrada de serviço, aqui vemos os armários, tanto na parte inferior e superior do apartamento. Temos aqui também armário planejado, aqui na sala, o painel. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho dessa sala maravilhosa. Aqui o rebaixamento, o teto de giz. Piso laminado, temos armário aqui no corredor. Vou mostrar pra vocês aqui o primeiro quarto. Em frente nós temos o banheiro social. Espelho, boxe de vidro. Contém aqui o armário. Vou mostrar pra vocês o segundo quarto. Aqui a vista. Aqui em frente, nós temos o terceiro quarto. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da vista também. Armário planejado. Acabamento também do teto. Piso. E ao final, temos a suíte, totalizando em quatro quartos. Também com excelente acabamento. Com painel também. A parede tudo. Aqui a vista. Vou mostrar pra vocês. Aqui o closet. Temos o banheiro da suíte. Com armário, boxe de vidro e espelho. E é isso. Se vocês gostaram desse excelente apartamento aqui no bairro do Preto, acesse nosso site, confira nossa galera de fotos e agente sua visita.